Olá a todos, a vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu fiz uma vez, foi até bem recebido e então decidi fazer outra vez, até porque foi muito pedido nos meus, nos minhas posts, o Instagram também foi pedido aqui no canal e então olhem, hoje vamos fazer um vídeo que eu o ano passado estava terrified, tipo completamente aterrorizada por fazer, não correu mal, há sempre alguém que interpreta mal estes vídeos e este ano eu espero que corra tão bem ou melhor com o ano passado, é um vídeo em que eu vou falar dos produtos que eu menos gostei de experimentar no ano de 2021, tentar sempre que este vídeo não seja visto como tipo hate ou uma cena de estupidamente negativa, é só partilhar a minha experiência porque é que estes produtos não funcionaram para mim e pode ser que de alguma maneira vocês se identifiquem com alguma coisa e possam evitar estes produtos, no entanto tendo em consideração que há sempre alguém que gosta destes produtos e estes são os favoritos de alguém, não levem a peito que isto obviamente como todo este canal é opinião minha, pessoal, eu vou-vos explicar porque é que não gostei especificamente destes produtos ou porque é que me desiludiram de alguma forma durante o ano de 2021, de modo a que vocês percebam se vale a pena evitarem ou não, portanto o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar, a maior parte destes produtos apareceu aqui no canal durante o ano ou apareceu em algum momento e eu já não os tenho, os que eu ainda tenho são dois desta lista toda e estes eu vou mostrar-vos aqui, os outros eu já não tenho, mas eles apareceram aqui em algum momento no canal. Primeiro, e eu acho que isto não será surpresa para ninguém, as máscaras de lifting, aquelas de chin masks para o pescoço, para o pescoço e para o queixo e tudo. Eu experimentei em 2021 por acaso, eu não sei se experimentei as duas em 2021 foi a Avatar Perfect Lifting, foi uma que eu encomendei no site STA, todos os produtos eu vou pô-los aqui para vocês perceberem o que é que eu estou a falar. Esta máscara experimentei durante um Q&A e a outra do género foi da Wishful, eu acho que esta até já experimentei em 2020, não sei se falei dela com o produto que me desiludiu ou não, no entanto. Ambas têm o mesmo propósito, supostamente, ou têm a mesma promessa e com ambas eu não vi absolutamente nada. Portanto, são as máscaras que fazem lifting. Aqui é a zona do papo, do pescoço, do queixo, etc. Vocês prendem nas orelhas e isto está aqui a fazer uma pressão e a dar-vos tipo a puxar, fazer tensão e a pele está a absorver produto, etc. E é suposto isto fazer um efeito lifting, ajudar aqui esta zona a ficar cada vez mais firme, a zona estar mais esticada, esta pele toda mais firme e, sinceramente, eu também não sei o que é que eu estou à espera de uma máscara que está tipo 20 minutos, meia hora na minha pele. O que é que uma máscara possa fazer assim tão revolucionário? No entanto, a verdade é que estas máscaras existem por algum motivo. E eu ainda não experimentei uma única que eu visse o que quer que fosse qualquer tipo de cena a não ser hidratação na pele. E elas prometem firmeza, prometem lifting, prometem cenas variadas e nenhuma das duas que eu experimentei eu vi o que quer que fosse nesse aspecto. Só vi literalmente a minha pele a absorver produto e a ficar mais hidratada. Portanto, estas... Eu tenho que dizer que, sinceramente, obviamente eu também não tenho assim muito para esticar e podem até dizer que é se calhar esse o motivo, mas eu não vi nada, 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 nada. E até há máscaras de lifting daquelas tipo creme que eu uso durante a noite e que eu vejo mais do que propriamente estas que estão aqui a fazer atenção e eu devia se calhar ver mais com estas. Portanto, olha, para mim foram uma desilusão e quero muito saber em baixo se já experimentaram alguma destas... Alguma destas duas ou alguma destas máscaras que fazem supostamente lifting no chin, tipo no queixo e no pescoço, etc. E se viram algum resultado, digam-me abaixo nos comentários. Porque eu já começo a achar que isto é tipo... O resultado destas máscaras é tipo um mito urbano. Elas simplesmente não funcionam e é só... É só mito. Outro produto que eu tenho que falar foi a máscara. A máscara não, a base da Maybelline, que tornou-se viral durante o ano de 2021. Principalmente no TikTok, é esta aqui. Eu até fiz um vídeo a testá-la, a usá-la pela primeira vez, tipo primeiras impressões, e a usá-la um dia inteiro no rosto. Fui trabalhar, tipo usei máscara, tudo. E, bem, vou pôr esse vídeo aqui se vocês quiserem ver, mas a verdade é que a base ficou muito aquém das minhas expectativas. E, sinceramente, eu não percebo o hype. Porque eu entendo que a malta vê uma cena com imensa cobertura e fica tipo... Oh my God! Mas tipo, cenas com alta cobertura há, aos anos, na indústria toda. E pós com alta cobertura também, ok? Se calhar não tão barato, só de não tão fácil acesso, como ir a um supermercado encontrarmos, ou, sabem? Ou um preço tão acessível, sei lá. Mas sempre existiu. A base chama-se Fresh Wear e de fresco não tem nada, porque ela é bastante matte. E tem bastante cobertura, portanto fica pouco natural, pouco fresco e pouco luminoso. Fica mesmo matte, carregado e pesado. E depois, a duração deixa-se tanto a desejar. Tipo, a sério. Ah, e ela promete, eu lembro-me de ela prometer que era transferproof, portanto era daquelas que não transferiam nem nada. E eu acabei o dia com a máscara cheia de base e o rosto todas as manchas. Portanto, não só acabei o dia oleosa, quando ela promete não ficar oleosa, como acabei o dia manchada, quando ela promete não transferir. Apá, como acabei o dia tipo mal, na verdade, acabei pior do que se usasse outra base qualquer, até se calhar líquida. E, tendo em conta o hype dela, eu fui com altíssimas expectativas e fiquei tipo, what? Really? E, portanto, sinceramente, foi uma base que ficou muito aquém das minhas expectativas, ficou muito aquém de todas as reviews que eu vi online. E mesmo que eu não fosse com umas expectativas tão altas, seria nem mesmo uma base que eu ficaria tipo, yeah, not for me. Obviamente, eu quero saber a vossa opinião aí embaixo nos comentários, mas para mim, desiludiu-me bastante. De seguida, continuando a falar de base. Esta base eu experimentei no início de 2021. Eu sei que ela, entretanto, já tem um packaging diferente, se calhar até já foi reformulada. No entanto, obviamente, eu já vou com alguns anos de atraso, portanto, esta base não saiu em 2021 e acho que nem em 2020. Deve ter sido para aí em 2019, portanto, eu sei, siente que fui com grande atraso. Mas eu experimentei este ano em 2021 que passou. Pá, tipo a L'Oreal, a infallible, a em pó, como eu acabei de vos dizer. Um boé de promessas, duração 24 horas, esta supostamente é resistente mesmo ao suor. É tipo, eu lembro-me quando esta base saiu toda a gente dizer que era a base para o ginásio, uma base para se suar com ela e ela não mexer de todo. E eu, eu não percebo. Mais uma vez eu não entendo. Isto diz mesmo que é uma base que, assistente ao calor, suor e umidade, cobertura perfeita, 24 horas, não oleosa. Pá, mas é boeda estranha a maneira de cobertura. A maneira desta base se cobrir, ela não vem lá com imensa cobertura. Parece que fica, não sei se é com a minha pele, mas parecia que, tipo, separava. Não se conseguia construir bem, tipo, uma camada por cima da outra. Parecia que depois começava a separar. E pá, durou tão mal, ficou péssimo. Eu não percebo. Eu sei que ali, portanto, mudaram o packaging, se calhar até reformularam por causa disso. No entanto, eu devo dizer que eu nem sequer fui treinar, nem sequer fui testar num ginásio nem nada a esta base, que era o que eu deveria ter feito, porque é o que ela promete. Mas não, eu simplesmente, tipo, vivi a minha vida e a verdade é que eu posso pôr o vídeo aqui quando eu a testei. Pá, e vocês veem que, tipo, logo inicialmente, mesmo a aplicação é estranha. Tipo, não é para mim, não gostei. Não gostei da maneira como ela aplica. Acho que é difícil de construir. Não fica propriamente bonita. A cobertura não é even. Pá, é esquisita overall e, portanto, também me desildeu. Depois, tenho aqui três cremes para falar. Um deles apareceu, acho que no último terminados do ano 2021, no terminados em que ela apareceu, em que ele apareceu, eu vou pôr aqui, um creme da Polar, que era o Ice Source Gel, este aqui. Eu até vou aceitar o Look Fantastic outra vez ler as promessas, porque este creme prometia 50 mil coisas e eu na altura, quando ele saiu numa caixinha do Look Fantastic, eu na altura fiquei super excited porque ele prometia 50 mil coisas e depois fui usar e era o oposto. E então ele era um creme que prometia textura em gel refrescante, não era textura em gel refrescante, era tipo um creme espesso, branco. Dizia que dava uma onda de hidratação de água glacial, refrescante, hidratação refrescante, matificante, fina, que ajuda a reduzir a aparência de imperfeições e reduzir o brilho. Quando eu vos digo que era exatamente o oposto, pá, não entendo, eu não sei se lá está, se foi a minha pele que teve algum tipo de reação a este creme ou não, mas na minha pele o creme nem sequer entrava, a pele nem sequer absorvia o creme, portanto ele era muito mais espesso do que ele sequer dizia que era. A sensação a espalhar era de uma manteiga espessa, eu ficava extremamente oleosa, escorrida e a sensação na pele era de tipo algo quente e gorduroso a saltar-me para fora dos poros, literalmente, e tudo o que eu metesse por cima nem agarrava. Comigo foi exatamente o oposto do que ele prometia, eu sei que houve duas ou três pessoas que quando eu falei deste creme nos terminados, por acaso agora estou a pensar e não foi nos últimos terminados, acho que foi há dois, mas eu sei que quando falei deste creme partei a minha experiência, houve algumas pessoas que disseram que sentiam exatamente a mesma coisa, portanto eu acho que está mal, eu acho que está mal. Outro creme que eu tenho aqui é o da Kiehl's, o Calendula Serum in Cream, portanto eu vou pôr aqui, é outro do género, ele diz que, eu tenho ali um full size por acaso, que eu vou pôr numa giveaway, eu espero que alguém com uma pele seca calhe este creme numa pele seca porque para uma pele, aliás, eu acho que não dá. Ele é um creme, ai pá, eu vou buscar só para vocês verem. Este é um creme que diz que é serum infused, portanto é um creme e serum em dois em um e diz que é water cream e ele enganou-me bem porque, e a textura essencialmente, este está fechado, portanto este vai mesmo para uma giveaway, até foi uma amiga que me deu, mas isto na verdade é suposto ser um creme e serum dois em um com textura em água rapidamente absorvível e eu, quando ele saiu, eu tive logo um mini e aliás nos terminados apareceu um mini e fiquei super entusiasmada porque, obviamente, um creme que diz que é water cream é tudo o que uma pele oleosa quer ouvir, porque a pele oleosa quer em cenas frescas em formato tipo água, gel, geleia, tudo o que é essas cenas frescas é tudo o que nós gostamos. E efetivamente a textura dele é assim tipo água, gel, geleia né? E parece que vai ser rapidamente absorvível pela pele, mas eu acho que é por ele ter um, a infusão de serum no creme que acaba por ser extremamente gorduroso e muito slippery, sabe? Escorregadio. Eu acho que isto poderá ser maravilhoso para uma pele seca, para uma pele mista oleosa, não mesmo. É demais, é demasiado gorduroso, é demasiado escorregadio e acaba por se sentir demasiado resíduo na pele, embora aparentemente a textura seja muito agradável e o cheiro também, mas efetivamente numa pele, tipo em performance numa pele mista oleosa, tipo é um não. E o último creme que eu tenho para falar é um creme que eu estou agora a tentar acabar. Quando eu vos digo que eu estava tão entusiasmada com este creme é que tipo foi uma desilusão tão grande. É o creme da Ren, que saiu-me no calendário de Advento, de 2021. E este é o creme que é o Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream. É da linha do meu tónico favorito de sempre de ácidos exfoliantes, alfa-hydroxidácidos, que é o da Ren, que é o Ready Steady Glow. Até é suposto usar-se em complemento o tónico, o Ready Steady Glow e este creme logo a seguir. Eu amo o tónico. E depois fui com o maior entusiasmo experimentar este creme e foi tipo, não posso querer. Os cheiros. Epá, eu às vezes eu sei que eu sou particular com os cheiros, eu sei que queixo-me até daqueles cheiros. Eu até me queixo dos cheiros que toda a gente gosta, tipo as lavandas e as rosas da vida, eu sei, eu sei. Epá, e eu suporto, às vezes suporto certos tipos de cheiros, principalmente de rosa, cada vez mais suporto, porque a performance do produto acaba por ser muito boa. Epá, mas eu não estou a conseguir suportar o cheiro deste creme. Epá, ainda bem que é pequenino e eu tenho uma pena porque eu gosto tanto da Ren, gosto tanto da linha, esta linha laranja, que é a linha... Epá, a linha laranja é a linha para a luminosidade da pele, etc. Eu amo o tónico. O tónico não tem de todo este cheiro. O creme tem um cheiro insuportável. Está a ser mesmo difícil acabar com isto. Eu vou utilizá-lo porque eu não gosto de desperdiçar. Mas, é tipo, é um cheiro entre uma mistura entre gás óleo e queimado. Eu diria que isto é como se estivessem a assar, fazer espetadas e estivessem queimadas numa bomba de gasolina. Oh my god, a minha cabeça está a ver disso. Não, mas agora é sério. Isto é um mix de comida queimada, tipo, eu diria mesmo carne queimada com gasolina. É a pior mistura, o pior cheiro de sempre. Eu não sei se tenho um estragado ou não. Se vocês têm este creme, tanto em full size como em pequenino, porque tiveram o calendário de advento, digam. É assim, eu nem sequer... Eu nem sequer... A textura é uma textura normal. Ele é tipo um creme branco. Não é nem muito espesso, nem muito fluido. É tipo meio termo. Portanto, nem sequer... Nem sequer estou a ter uma experiência sensorial maravilhosa em termos de textura do creme para fazer compensar o cheiro horroroso. Pá, pronto. Há coisas que, sinceramente, não dá. Não dá. E este creme não dá para mim. Tenho mesmo pena. Vou-me ficar pelo tónico, o AHA Ready, Steady Glow, que eu amo profundamente, mas o creme, tipo, é um não gigante para mim. Matei assim logo três cremes de uma vez, mas olhem, é o que é. Ok, por fim temos mais três produtos. Dois de cabelo e um desmaquilhante. O desmaquilhante eu vou já falar, que é este aqui da Garnier, que vocês conseguem ver que eu quase não usei. Isto foi um querido amigo meu que me deu para experimentar e gosto muito dele e adoro que ele me tenha dado, porque ainda assim era novo e eu disse-lhe que queria experimentar, mas isto não é mesmo a minha cena. Isto é água micelar com leite hidratante da Garnier e eu não sei porque é que eu achei que iria gostar disto quando eu não tenho pele seca, mas eu às vezes gosto de produtos para pele seca, a verdade é essa. E eu até prefiro... A cena é. Eu vou passar a explicar. Isto, vocês podem me acusar de ter sido eu a querer experimentar uma coisa que efetivamente dava para perceber que eu não ia gostar, mas ao mesmo tempo, entre o leite... Eu até não sou grande fã de leites desmaquilhantes, mas uso-os e vou com eles até ao fim e tipo, consigo utilizá-los. Águas micelares, love. Leites desmaquilhantes, intermédio. Isto é como se uma água micelar e um leite desmaquilhante tivesse tido um filho. E então é assim uma textura... Tipo... Portanto, nem é água, nem é leite. É tipo um gel. É mesmo tipo gel viscoso. Vocês conseguem perceber? Ele é muito estranho. É tipo um gel esbranquiçado, mas extremamente gorduroso. Se ele secasse, se ele desaparecesse, era fácil de lidar, mas não. Fica-se sempre meio à superfície da pele e não retira assim nada do outro mundo. E então, eu devo dizer que eu não estou fã. Obviamente, por ter o leite. Leite hidratante. Ser tipo leite desmaquilhante, normalmente são mais hidratantes. E ter água micelar, ser assim um bocado melhor dos dois mundos. Ser tipo uma água micelar mais hidratante e mais... Melhor para peles secas. A verdade é que tipo, não gostei. Tipo, não gostei. Não retira assim tão bem a maquilhagem. Eu acho que é por ser tão gorduroso e tão escorregadio que ele nem agarra bem na pele para retirar a maquilhagem. Não vou te explicar. É esquisito. E até... Pronto, olha, não gostei. Não gostei da cena. Não gosto da experiência. Não gosto da textura. Sinto que fica muito à superfície da pele. Escorrega com muita facilidade porque nem agarra bem a maquilhagem. E sinceramente, o filho do leite hidratante ou leite desmaquilhante e água micelar não é mesmo para mim. Nem sequer acho que seja uma textura propriamente user friendly. Ok, por fim, tenho mais dois produtos que também apareceram já interminados. Um deles é o Scalp Scrub da Grow Gorgeous. É um esfoliante para o cor cabeludo da marca Grow Gorgeous, que é uma marca que tem produtos tipo mega best-sell, principalmente produtos para fazer crescer o cabelo. Eu sei que eles... O produto estrela deles é mesmo tipo um ser ou uma pipeta para fazer crescer o cabelo. Eu nunca experimentei, mas sei que é o produto best-seller da marca. No entanto, este esfoliante de cor cabeludo, it's a big no for me. Eu não sei se tem derivados de peppermint ou qualquer coisa. O frio, o frio na cabeça, enquanto aquilo está a atuar, é uma cena que não dá para mim. Não dá. Seja faça verão, ou faça frio, ou faça chuva, ou faça sol. É um gelo. É um gelo no cucuruto. Um gelo na tola. Pá, não é fixe. Não é fixe. A cabeça fica gélida e o corpo todo fica gélida e depois chega uma sensação bem estranha na cabeça. É tipo, pá, não gostei. Se gostarem tipo, aquela sensação... É que não é uma sensação... Eu ia dizer, se gostarem da sensação refrescante na cabeça, se calhar vão gostar. Tipo, não é refrescante. Refrescante é ok. Tipo, não adoro, mas é ok. Aquilo é tipo, é gelo na cabeça. É tipo, não é fixe. Eu sei que vai haver alguém desse lado que vai dizer, Rita, gosto de ver. É tipo, pá, olha... Good for you, not for me. Last but not least, um produto da Inkey List que parte no coração. Eu aqui não vou dizer que não gostei. Vou dizer mesmo que me desiludiu e ele está bem neste vídeo. Acho que é o PCA Bond Treatment. Vou por aqui. É um spray para o cabelo, portanto, principalmente para comprimentos e pontas do cabelo para ajudar a reparar, principalmente para ajudar com pontas espigadas, luminosidade de cabelo, quebra... Bem, tem um monte de benefícios e a verdade é que quando ele saiu, eu comprei-o logo assim que ele saiu. Ele saiu no ano de 2021, portanto é um produto relativamente recente e eu comprei-o logo no Cold Beauty, que ele na altura até era exclusivo do Cold Beauty, só depois é que apareceu em todos os outros sítios. Primeiro, o packaging é uma bosta. O spray encrava e sabe bem pouco de cada vez. Tipo, tem que estar a agitar para o spray e voltar a funcionar uma bosta. Eu sei que aquilo supostamente é feito de maneira mais reciclável, portanto, de maneira a que é mais amigo do ambiente, whatever, e por isso é que o spray não é de tão grande qualidade, mas tipo, pá, tem que aperfeiçoar aquilo, porque o spray, metade das vezes não funciona e estamos a fazer assim e não sai nada. Essa é logo a primeira. Segunda, eu não vi nada. Mas quando eu digo nada, é tipo, nada de nada. Por aquilo no cabelo a não pôr, zero diferença. E lá está a dizer, eu digo-me porque principalmente, eu lembro-me quando ele saiu de ver no Instagram da Inkey List, ver tipo, os before and afters do cabelo e ver tipo um cabelo todo, tipo, todo escafiado, literalmente. Seco, com boi-freeze, cheio de pontas espigadas, tipo, descuidado, vá. E depois do PCA é bom de treatment, sedoso, brilhante, nanã, eu sei, tipo, eu sei que isto é marketing, mas é uma diferença abismal e eu efetivamente não vi ponta. Eu não vi ponta. Nada. Nada de nada. É que tipo, nem é o toque, é até para te dizer, ah pronto, olha, se calhar não viste nada, porque até o teu cabelo está numa fase mais saudável e não viste nada, mas o toque, nada, nada, nada de nada. Portanto, olha, packaging deixa muito a desejar no produto em si, ter ou não ter, utilizar ou não utilizar. Eu utilizei-o na desportiva até ao fim, mas se tivesse a pôr água nas pontas do cabelo, seria exatamente a mesma coisa. Portanto, olha, desilo de um, tenho pena, porque é um key list, normalmente, é daquelas marcas que, pronto, eu tenho em muita consideração, porque não costumo a falhar e é uma marca que eu adoro. It's a big no. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber embaixo nos comentários se já has comentado algum destes produtos, concordam comigo, não concordam, e se não concordam, está tudo bem, não me ataquem. Se calhar até fui eu que utilizei de uma maneira errada e está tudo bem, vocês podem só dizer. Deem-me as vossas dicas, obviamente, se algum destes produtos é dos vossos favoritos, deem-me, obviamente, dicas para eu, se calhar, dar uma segunda chance no futuro e não levem, obviamente, a mal. Isto, pronto, é, literalmente, desiludiram, foram produtos que, pronto, não funcionaram para mim ou que, de alguma forma, não gostei, mas não quer dizer que seja igual para toda a gente, ok? É só, é só, eu só estou a fazer este vídeo porque vocês pedem-me, coi? Filtrem daqui o que acharem pertinente e é isto. Espero que tenham gostado do vídeo e, obviamente, quero saber embaixo nos comentários as vossas opiniões e quero saber que produtos é que vocês experimentaram este ano, portanto, este ano não, que já estamos em 2022. Quero saber que produtos é que vocês experimentaram no ano de 2021 que vos eludiram, seja porque não viram absolutamente resultado nenhum, seja porque não faziam o que prometiam ou porque, simplesmente, tipo, não correu mesmo bem de todo para vocês. Quero saber de produtos que funcionaram mal, não quero ser só eu a despejar aqui, tipo, os meus desagrados. Despejem os vossos desagrados em baixo nos comentários, espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.